Ele é menino, hoje vamos com o chincha e oito pessoas a receber notificação. Eu tenho o cidinho aceso, não sabe dele? O cidinho? É aquela covinha. Ah, e agora estás a dar a cena lá de mim, ô filha da puta? Qual é? Porquê? Não gostas? Porque tu não estás aqui. Mas foste tu que tiraste, ô filha da puta? Foste tu e agora estás com merdas? Não, eu eliminei a sala. Vai tomar no cu, ô filha da puta. Vai tomar no cu, ô mãe da pisa. Pocoana da tua mãe, ô filha da puta. Põe-te no caralho daqui para fora, meu. Siga a readiness. Oh, o espião está-me aqui cá sem motivos. Só estou a avisar. Só estou a avisar. Eu, 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 eu... Isto assim não é... Isto não é... Não é que eu tinha que ir. Antes é que eu tinha que ir. Ah, tu estima que ele me estava a tratar. Cala a puta da boca, ô filha da puta. Que eu fosse promovido. Cala a puta da boca, ô filha da puta. E agora? Na Kik agora, ô filha da puta. Oh, Reza, Reza. Aguenta com ele. É banir, é? É, banir aí. É banir aí. É banir, ó. Andor, põe-te no caralho. Já foi, já foi. Eu, 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 eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Xantos do caralho. Peraí, isto não está em direto. Está em direto, está. Está em direto, está. Ah, por isso é que eu estava a insultar o filha da puta. Chupa-me o nalho, ô boy. Ah, já tens quatro pessoas a seguir de caralho. Tenho. Eu vou lá ver, hein. Eu nem, nem sei qual é. Como é que eu vejo? Tu estás em brasa, tu, garalho. Quem é que está aproveitado a despedir esse caralho? Quem é que está aproveitado a despedir esse caralho? Por que o filha da puta aqui come? Eu nem, nem sei qual é. Como é que eu vejo? E tu estás em brasa, tu, garalho. Eu, é logo, é para partir, é para partir, meu. Olha aí, ó. Partilha aí com as tuas amigas. Com as tuas amigas. Mete, mete no face. Qual é que é o... O espião. Agora não pode dar. Agora já pode. Já lhe deste permissões. O espião vazou. Ainda bem. Põe-te um caralho. Aceitem, caralho. Não foi, nós falhamos, caralho. Aceitamos. Como é que é o nome, ô James? Está aí o link? É só carregares? Não, mas estou a perguntar o nome. É do caixinhas. Não, não é fácil ideia. James Richardson. Vamos. Jungle, meu. Nunca joguei jungle na minha vida, meu. Queres em medo? Eu vou jungle. Eu vou jungle. Os pião vai jungle, os pião joga bem. Eu vou subscrever. Vai jungle, os pião. Vai jungle, os pião. Vai jungle, os pião. Pronto, eu tomo vai jungle. O que é que quer que vá? Darius, Darius, Darius. E o... o Turcainha Van, a Lolo. Ok. Não sigas o Razer. Esta merda isto é para paralíticos. E... Não custa nada. Olha, bem bem, meu. Já fiz, já fiz stream de LOL. de Rainbow Six e o caralho. De CS. Não fiz nenhuma. Oh, mas não estás a publicar? Não estou a publicar o quê? Não estás a publicar no site. Eu queria ver a minha stream. Publica tu, então. Não, não, não. Porquê que não crias um site do CPM? Que CPM? Não conheces? Eu não. Olha lá o que é essa. Tinha que ser uma merda. Andas que a arma do lado, caralho. Parece todo CPM. Uh, coisa, caralho. Sou eu a banir. Um deites ao carrafão, café pinheiro mouse. Vai num qualquer, vai num qualquer. Olha, calhou, foi que saiu. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu gostava de aprender a jogar LOL. Então... Então, tens que ir a stream. Teres a ver agora, quem é que está? Estou eu? Estou eu, estou... Estou eu, estou a minha pinça do teu cu. Sim. Estou eu, talvez seja a experimentar. Oh, um suporte de Dari. Oh, 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 Torrinha. Vai lá aos grupos de LOL e de CS, da Malta e publica a stream. Tem que pôr no Facebook para as gajas. É isso, tens que pôr. Põe lá no Facebook. Eu não vou publicar no meu, achas? Isso, muito bom. Publica no teu. A minha mãe ainda vai ver, oh, caralho. E eu vou-me a jogar. Oh, verdade, verdade. Ah, pode-me estar a fazer agora um torneio. De LOL. Já ganhámos. Já está no papo. Olha, vais levar com um Yas ao top. Olha se tem uma equipa muito foda. Vou levar com um Yas ao top? Eu já estou, um do a f... Não. O que é que eu vou ter que levar? Vá, deixa ver, deixa ver, rápido. Ah... Tó aqui. Não gosto dessa merda, talvez. Deixa-me usar o que eu quiseres. Deixa-me usar o que eu quiseres. Deixa-me usar o que eu quiseres. Tanta gel. Mal feito. Tu gostas de mal feito, caralho? Pode ser, pode ser. Linda, linda, linda. Coisa mais linda que eu já vi. Olha, vou fumar até o mar. Não é? Lunar writing? Vou fumar. Lunar writing? Sim, sim, sim. Oh, João. João. Vai lá se aprendes aí. Vai aí esse link a ver se aprendes alguma merda na tua vida. Oh, oh. E mete like. A não ser jogar LOL. E podes doar 50 euros se quiseres aqui à moda. Como o fake recebe? Sempre quando tem 1.000.000.000. Olha, perdi. O que é espião? Anda para aqui. Tu não estás ali sozinho. Estou com o Dark. Estou com o Dark. Estou sozinho. Eu disse ele para vir para aqui também. Estou à espera para ver quando é que o João vai dropar o Masequinho. O João vai para a Espanha. Sim. Oi. Anda também, Ricardo. Vamos todos para a Espanha. Siga. O que é que eu vim para... Olha, agora fala assim. O que é que eu vim para a Espanha de 26? Olha que eu estou de férias aos piantes. 20 anos para o próximo mês. Olha, os piantes. E para os dois. Eu faço um almoço de 31. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Prepara-te. Estás a receita aí para ir todos os outros gajos. Olha para este botelaine lindo. Vamos fazer um outro rave aí. Que botelaine lindo. Quem estiver aí a ver e gostar deste botelaine, mete um like, já. Deixa aí o like. E comentem, e comentem. Olha, comecei a fazer um stream de rainbow só para não ser causa. Ih, que mano. O João, para fazer stream, ao mesmo tempo a falar para outro stream. Ya. Do caralho. Ah, puta. Ah, duas. Faz a velocidade a stream. Ya, vai lá. Já agora, quem estiver a ver esta stream, que vai ver a outra scene. Deixa, deixa esta. Deixa o link. Deixa o link. A outra, outra é muito melhor. Ainda não aparece. Está lá os challengers todos, Portugal. Oh, olha que dois lindos. Olha que dois lindos. Vai a base. Ana, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Eu sou mais gostoso. Os ministros do caralho. Eu sou mais gostoso de ir a base. Olé. Fui a base. Espião, espião. Espião, olha para mim para o torrinho. Espera aí. Espere, deixa eu ir a baixo. 3, 2, 1. Oh. Olé. Vamos lá. Que que é tudo? Não me quero ganar. Não me quero ganar. Não, agora estamos a ganhar o jogo. E há um bocado não foi? Um bocado, mas há um bocado eu estava a 3. E eu tinha a base que ia a 3. Não, quem virou o jogo foi eu, não faz 2. Não, estava a jogar bem, mas... Estrela estava muito ao pé. Estrela estava muito ao pé. Não, não era bem. Só não orar... Não era bem. Quem teve esse foi o ebrex, não faze tudo. Primeiro já nos jogos. Isto, irmão. Estou a dizer se é verdade? Se eu jogaste isto não havia nota, irmão. É, é... Ele... Ele podia jogar a 1 e a... Não sei quem está aqui. É, os jogos. É, os amigos não os meus. Vamos f**-los. Um, dois, três... Ah, esteas 2 estou ali, é um cá-lo do meio. Com as tu, a me cuidado de voltar aí outro. E que que tem, Nós estamos a 2 também? fã. E... 2 mais 2 dá... 4 3 e meio, 3 e meio Não, já E que ia demorar tanto, achando que ela nascer Bora um bocadinho, pá Sim Agora é só esse? Já não tem um bocadinho? Não Eu estou a pata a ajudar A pata Para de bater as minhas Ahhhhh Vai meter agora No... No... No jogador Pumba nos cornos do uma Stream para as unidades Pumba Cuidado Puxou o vinho Também vale, mas já comodava É... Não Estás a malhar a ferrar não é caralho? Puta deita Ai? Tu curtes a foto ou não é espião? Tu só E não abriste o link? Ai, basta de jungle, acho que é possível Não, não, só depois lhe matar Ok Não é jungle É... LOL Este gajo Este gajo Joga, meu Não acredito Pois, tudo que está dentro do jogo, joga Há uma chave de jogar, filha da puta Ahhhh Opa E a azul é vola Tipo É muito básico no início Depois de ter o ultim Que já é pior um bocadinho Olha essas pedras Agora transforma-se em pedras mais pequenas Sim Ah é verdade Não te farei do heralto Sabes o que eles quiserem fazer com o heralto? Ok Tipo, se tu o matases Ficas com ele E ele vai como... Estás a ver? Daisy do Ivan Yep Tipo os drakes no Mordkaiser E aí depois vai contra tudo só E dá um dano enorme Nice Nice Ih, estão os passarinhos agora aqui Quem está no meio? Sou eu A azul A um bocadinho A um bocadinho A um bocadinho Ih, carai Alguém, se tem que precisar da ajuda Dê-te diga, está bem? Ahhhh Ó tempo que já não jogo Caitlyn Eu preciso ter um S Eu preciso ter um S Um organo Só farei uns damage Até agora depois Está a caminhar para lá Pumba Queres ver alguém encalcar aqui uma coisa minha? Faz azul ou vermelho? Azul ou vermelho? Azul ou vermelho? Ah, o que? Ah, o que é? Ah, o que é? Ah, o que é? Faz o vermelho que dá de vida Ficas tão caído Depois faz item de damage Não passas a pena isso Não passas a pena isso Ah, puta que pariu, Ricardo Desculpa Cuidado dos avó Carrega a pistola, dá um tiro Apenas a pistola Dá um que é? Deixa o verão, dá um que é, nos fiquemos Deixa o verão, dá um que é, nos fiquemos Foi tu? Foi Ok... Eu nem conseguirei Se conseguires Eu nem dou 3 Nunca se diz que não Eu dou 2 shield Já estou a jogar Já estou a jogar Já estou a jogar Minion Nem nisso, foi no ar mesmo Minion morreu antes Espeão, vai ver o jogo Vai ver o jogo E aprende Não posso não Trim primeiro, 3 shield Logo na primeira round Opa Não fui eu Eles não atacam, eles não farmam Eles não fazem nada Continua para ir a farmar Eu estou a ganhar dinheiro Sim mesmo Sabes que é um jogo para dar O que é parecido com isso? Legend, não sei das contas O que é para dar uma aula? Sim, sim Eu jogo Mobile Legends É isso É exatamente igual Eu sei, estou a gold Gente, o que está aí? Estão a me rolar Eu tenho um guardo, filho da puta Deixa eu fazer o WhatsApp, eu vou tentar ajudar Pessoal, sigam Mandem beijo Mandem beijinhos E adicionem Beijinhos Beijinhos para a priva Para a minha É Mas tu não, cantou em feia Ah é? Não sabia Que acontecimento Que acontecimento Drabar Se tiver mais de 120kg Estão Eu não consigo fazer nada Com ele por agora Não estou adiante a ver Não sei que ele Dá aí Dá aí um babysit É isso mesmo Dá-nos aí Dá-nos aí Dá-nos aí Dá-nos aí É o que falta O que é não Já foi, mano Aí está aí outra Ai não, é a sombra Siga, mira Vem Vem Ah, mata a gente Vai lá um pouco, não Ai não, boa Boa Bem Eu precisava dessa kill, seu caralho Não tem nada Não tem nada Ah Não importa Muito fracos Não tem sorte Não tem nada 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 Mas Alva, tu falas tão baixinho Que não é isso É? Não tem nada Ei, isto é que só? Não tem nada Já deu ele Já deu ele Ok Deu ele Olha, vamos ao mid E vamos à base É isso E nós estamos a ir ao mid Estamos a ir aí Agora Eu peguei na mana Eu quero mana 2 Isso Siga Como é que ele está de vida? Está a full Siga, 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 siga Siga, siga, siga Ah, flushou Já não é mau Ok Vai para a volta Que eu defendo aqui E farma um pouco Ok Lançar aqui o horde Não, só para subir para nível 6 Level Isto foi só para acertar Lançar aqui Que regra fica Lançar aqui Bom, vamos E aí Estão jogando muito chato Boa fase Eu por acaso, eu estou indo para a casa Mas eu não tenho nada Sério? Eu tenho aqui o gajo chamado duas vezes da mesma equipa O que é que há de fundando a personagem? Eu tenho um cobre aqui em cima Eu estou indo para a base Pode deixar comprar suas voltas completas? Ele nunca está sozinho Eu até já tenho as voltas todas O que caralho? O que caralho? Não sou eu Não sou eu Não sou um SS, cuidado aí o I É eu Eu já vou ter estado a falar Não é? Aqui está Não Não Se ele tiver uma cadeira gaming fica lá em caixada Não tenho sentido Eu não sou eu Eu não sou eu Ele joga num banque meio de café daqueles graus de tempo A chegar ao escatário Ai que filho da puta Ainda falam no meio Estou a brincar Está no ulti Já foi, já foi Então É foi Ei, não tenho mana para ulti Eu tenho Morre diabo Matas ele Matas ele Sei sobreviver Sem mim Ai, não passa Oh, levei com o ulti Anda, nós matámo-lo, nós matámo-lo Já Eu queria salvar aqui e não me saltei para não conversar aqui Agora não Vai, 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 vai para tudo Quer dizer, aquilo é deles, porque é que não conseguimos gastar aquilo A cada lixo Baza, baza Mas estaria a correr Tô 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 Tó Vai-te fazer um Willow, se calhar, não? Cuidado ai Cuidado o tapinho de fazer ao red Estou a chegar caro colega Defeito do caralho Duas pinks aqui que profissionalismo E duas aqui que profissionalismo É bem melhor Querem-me ajudar a fazer drake? É para te ver melhor Eu não tenho cedo Tens ulti Eu? Não Vou fazer para lá para cima Então anda cá espion Espion anda cá Ihhh tanto dado Ainda vais roubar? Siga drake agora Roubar se quiser roubar roubar Por que que achas que estas skins? Olha eu venho aqui Numerado Pera ai Pera ai Aqui um award Um award Um award Siga drake Siga drake Aviams matar isto? Eu mato me preocupes Ele deixou Ele deixou Ele deixou Ele deixou Para o meio acho eu Ah Será? Está a subir Um 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 Human Um Minion E a live Eu tenho estrada da maestria Puta Deixa me estraga agora Vamos embora agora, e eles vão chutear. Agora nós temos outro. De 200 bocas, estáis aí? Não. O que vai? Uiuiuiui, caralho, este é nosso. Ai é? Conseis matá-lo? O gaj, o gaj, o gaj, eu já ativo a meu perfil, o gaj só joga com esse. Eu já vi o perfil do gaj, ele só joga com aquele. Aparece que não tenho um bocadinho lento. Que terno amarrado. Essa gente tem um franquinha. Mata-me na moçada. Eu ponho lá. Tenho o E. Eu ponho o E, está ali o E. Eu dou o Black Shield, vai vai vai. Deixei de jogar o Rob. Está atrás. Espial, vou subir o Rank. Eeeeee. Estão para 3-0, basta morrer mais ou menos. Para que Rank vai? Vou para Bronze, 1. Ah, f***i a mana toda. Os dois são muitos. Tem o Will. Não deixe, não deixe. Vamos, deixe deitar o máximo da tua abaixo e desamos. Vai tudo. Baza, baza, caga nessa farm, deixa eu estar aí. Ah, se fosse possível não matávamos esta. Não. Deixa eu ir embora. Cuidado com o meio. Então que tal, subscritores? Vocês estão a gostar do botlane? Já meteram um like? Não estou a ver likes aí. Não estou a ver. Não está nem deite. É isso que estou a ver, não estou a ver. É isso que está aí. Não estou a ver. F***-se. Falta-me 92. F***-se. Fique aí à espera deles. Vai não ter os apontas centimos. Quer ter, vou te dar 90 centimos e tu vais meter 1 kg. Não dá para jogar contra este gajo, não dá meu. Foda-se, ele tem, a qualquer momento tem o filho da puta do... Sabe o que tens de fazer? Aquele gajo de golo que estás a ver, é o panueleiro. Ele diz que tens de fazer as botas, aquelas, como é que ele se chama? As Niche Tabby. É isso. Estás a falar para mim? Sim, sim, estou a falar contigo. Faz uma Niche Tabby. As botas compras Niche Tabby. Elas bloqueem o 15% dos auto-ataques dos champions. Portanto, é uma vantagem boa. E também podes fazer aquela espada... Ai, mas aí também dá menos jeito. SS. Eu estou a ir para aí, estou a ir para aí. Eu adoro pôr pontos de zinco de relação em todo lado. Estou a ir... Ih, caralho! Deu merda! Olha, um 3, vi a civil lá. É o 3 para civil lá. Estou para o lado de nós. Baixar, baixar, baixar. Baixar. É torrinho. Ok. Fua... Já está todo fidado, é? Também, ou caralho. Não foi. Não foi. Isto é de mercer assim. Isto é torr. Não, 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 não. Estou a queimar a torre. Para. Não tens nada. Pumba, né Jinx? Ela nem sabe onde é que eu. Não. É, assim, que é um custódio aqui passando. É. Se queira que nem exemplo. Que perda. 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 Ui! Jesus! Não sabia! Não estás percebendo bem? Ah! Eu não sabia, Azul. Sua varila. Amite! Isso! Acabou agora, ganhamos. Acabou de o perder. Diz aí que não. Ganhamos, ganhamos. Como é que este master está a 5-0? Pois. Estava eu de saber. Só matou uma vez. E o primo do middle laner está a 3-0? Ah, puta que perda. Ah, a sorte é que temos um bot a puxar sozinhos. Sim. Aquele bot ao top fida. Os nossos minions estão fida. Estou a ir para aí, James. Vamos lá. Vamos e vamos apetar o top abaixo. Querem vir para o de Leia? 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 Deixa eu ficar com este bloco. Isto tem dor, né? Vou acabar agora a stream. Obrigada. Obrigada. Obrigada-se. Caralho, quando soubes a stream? Só para amanhã mostrar a bola. Uma coisa para a stream? Espera aí. Espera aí. Siga nele. Siga nele. Ele está morto. Ele está morto. Ele está morto. Um objetivo não é esse? Caralho. Quem é que não ia fazer isso? Está aqui. É tu, Jhonny. Ele está a escrever mensagem. Não. Ele não está a jogar. Olhem. Eu sou o blind fire. Eu sou o blind fire. Eu sou o blind fire? Você vê o Abel Maki? Lá lá? Eu vejo você. Oh, puta que eu fiz isso. Como é que tu perdeste o elenco com este cara? É e é. É e é. Como estivesse aqui sozinho. Os almas estão a sentar para Leia. Está ao 3. Olha. Eu não sei quanta voz bateu amanhã para trabalhar para as 10. Eu não quero saber. Mas. Amanhã. Este award vai ter que cair. Eita porra. Quem é este bicho? Ele está a fail. Ele está a fail. Ele está a fail. Ele está a fail. Foi o teu irmão mais velho. Mãe novo. Mais velho. Ia acertar t'iste neste ao menos, muito bem. Dale. Olha, Ary, vai portar isto abaixo ou vai ficar aí a fazer cóscades? Pumba. É assim que se volta coisas à chão? Olha, estas galinhas não põem ovos. João. Diz. Qual é o ferrão que ficaste? Brown Zoom. Deixa ver o que acabou agora. Podia ter sido duas vezes. Olha cá. Está aqui o bicho. Olha, estou a ver aqui o James a jogar. Fica o subscritor. Ele tem a shield. Não, é aquele shield que ele tem. É passivo. Se bem que alguém seja violado. Cuidado, cuidado. Carrega nem fica. Quase que não acertava. Quase. Siga. 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 Vai. Para, 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 para. É melhor puxar primeiro. Ai, João está a ver. Estou aberto. É o meu triple kill. Não tem nada para fazer agora. Não tem nada para fazer agora. Ah, triple kill. Vê os danos da Morgana. Vê. Vê. Pega ai uma ajuda no sapinho. Rádio. Oh, ele trocou o minhar. TIRRUTU 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 Turtu TIRRUTU TIRRUTU mashia. これ retail. lounge. Vou puxar o... Onde é que tu dai. Oh, o gente daEST. O Zalva está ali oh. Vou roubar essas galinhas aqui oh gajo. Oh, já fiz este千. Não põem ovos, não é? Oh, as... as... as pink que nós fizemos... Oh Ricardo, ainda estão as duas aí Estamos aqui, estamos aqui Somos nós Ui, apanha um Minion, meu Olha, se esse Minion não era teu Oh, de stream da merda, não me responde ao chato direto De foder, eu estou-me a cagar para o chato direto Está a me live, caralho Ora bem Vai lá ver, só volta a jogar, estou atrás deste frio Quem me der um dia ter como tu Ei, oh meu, beijinho meu Se doasse aí uns 5 euros, é que era? Meio Só o faker deu 10 mil euros E a mim não me dava nada Ei Vamos aí, puxar o top Que o Master B andava aí Está aqui um vídeo Está aqui um vídeo Está aqui um vídeo Eu já tenho a Redemption Eu já tenho a Redemption Qualquer coisa Acontece Só no vídeo Só no vídeo Siga Atenção Já vamos começar aí Haha Que por favor Que por favor Que por favor Merda Atrás 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 Ah puta que pariu Não deixe-o Ei Que caribos que os seus suenes Que puta de portuguesi Olha, olha mesmo Olha, beijinho para essa defa Puta essa merda abaixo ao menos Ambora Merda? Aqui não há merda Oh Zalba, caem as duas, não? Cai, cai, cai Cai, cai Oh, a direita o que é esse menino É melhor É Tens isso 2 segundos Para o primeiro 5 segundos para o outro Façam cenas deles Muito bem Isso é que é o prazer Eu pensava que o prazer era meter os dedos na parreca da gás Não sei, eles é que disseram Olha aí, estás em direita E... Ai, estás em direita Ele ganha logo subscritores E o carajo Olha, tu não lvas a bar Olha, tu não lvas a bar Olha o carajo Olha, foge daí Ah, está tudo aqui Olha um Ian Os valentos Vamos morrer, vamos morrer Vamos morrer Está feito? Ah, é? Voltou de bazar Voltou de bazar Uh Pronto, ainda dá para dar um stun Dá para armar estes dois abaixo Com a minha vida não Vou matar estas pedras É, está tudo a peso, os palhaos já Torre, torre, torre Está quieta, torre Está a ver se não valeu para não fazer o dedo Está a ver se não valeu para não fazer o dedo Olha, vou lá, vou lá Olha, quem estiver a ver isto em direto Um like só que o que aconteceu agora Eeeeeee O Master Reviewman ligou o Luke O que tinha atrás vindo e eu o saltei no bom E ele viu E ele Queria ver Queria ver Aparece para trás ao cabo, vai Já Não sei quem era, mas acho que era forte Não é um espião Não é um espião Não é um espião Não é um espião Não anda fazer drake Hoje ainda lhe tirei o coda da vida Não gosto, já tenho muito dano Anda cá cara Já tenho muito dano Ficou f*** Olha, quero este red Faça um drake É o que estou a fazer Estão ai para o bar Ei que falhaão, sumeu Estes tem defendimento franco o que é que você não vier pra mim? o que é que você vai fazer para mim? o que é que você vai fazer pra mim? ui, mostra, acha que é um Q a mais? não sei, posso ouvir alguém? olha os álbum, deixa-las a falar olha, olha o master aí olha o filho da puta do telemóvel olha aí o master aí morre morre de árduo tinha tudo armadilhado, mas nem nunca caiu Estou aqui um pariu! Oh Morgana! Força! Querida! Ei! A tua pila! Anda cá! Porquê que estás a farmar os Minions? Putas como um dano! Oh! Na teste destes Minions! Vixe! Queito! Olha vem o outro! Queres ver alguma coisa? Queres ver alguma coisa? Queres ver? Deixa eu ver! Fica aí! Deixa eu ver! Shhh! Eu vou fazer de conta onde estou aqui! Anda cá! Fica aí! É meu! É meu! Deixa eu matar este! Vou ficar aqui! Shhh! Está morto! Oh filho da puta! Jesus! Esta gente não joga muito! Não joga nada! Ou o like só porque aconteceu agora! Ou o que? Por causa do Morgana! Eu só peço likes! Até parece que os likes vão mudar alguma coisa! Olha o Master aí! Master aí! Foz! 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 Tem um e-azou! Ok! Ok! Pronto! Já gostei! Só para... Meu Deus! Ah não! Vou colocar aquela merda toda! Onde é que tu vais? Voltas para trás! Não tens de medo! Não tens de medo? Não! Não tens de medo? E lá vem eu! Ele tem o ultimo! Tens! 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 Olha Midley, James, faz o... Eles estão a puxar Midley. Faz o triângulo com os tentáculos. Faz o triângulo das Bermudas. Tô roirado. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, ajuda a top. Isso, eles vão passar ali, eles vão passar ali, cuidado. Cuidado. Olha, olha. Espera aí. Vamos olhar atrás, passar por lá. Estou a chegar menos. Atenção. Atenção, atenção. Siga, 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 siga. Atenção. O que é ruim? Atenção. O que é ruim? Vocês dizem vamos, vamos, vamos. E depois não vem ninguém. Ui, o que é que aconteceu? Está tudo. Foda. Vamos. É isso. Você está morto. Você está morto. É meu. 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 Está aqui. Nem é meu, nem é teu. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pois é. Há pouco também iríamos e sei lá que foi. Foda-me. Prontos. E agora estás num sitio melhor, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Inimiter. Banho ele do lançado. Aposto contigo, olha. Banho ele já com o... Claro. É banho minho. O minho volta a baixo. Volta, volta. A sério, meio item. Olha ele, olha. Olha ele aqui guardado agora. Está no vida. Está no vida seu cabelo. Está no vida seu cabelo. Oh, desistiu da vida? Oh puta deita-te. Oh puta deita-te. Vou morrer para as galinhas. Olha ele. Eles já têm a QA. Tem, tem. Tem a QA e a tua prima também está feita. Olá espião. Vou curtir aqui um som. Oh, um like só porque eu fiz agora. Ah, eu não tenho coisinhas. Não tens coisinhas? Como é que se mete? Não sei. Olha a tecla. Drake é? Ah. É o Troll F6. Não é aqui. Olha, mas meteu o R3. É o Troll F6. Não deve ter... Estou indo mais rápido que posso. Vai lá, fazenda. Anda Drake. Estou indo mais rápido que posso. Eu não preciso agir, mano. Eu não preciso agir, mano. Não sei o que é. O Troll F6. O Troll F6. 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 Ele estava ali. Eyyyy... É daalko Taek é um pássaro ai. Quem, quem é esse? Não conheço. Drake. Oito segundos. Anda Drake desce ai. Não, 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 não Não, não Não vai ficar Fua até se Fua até se tem que fazer mesmo life steal Vem ok, vem ok Vem ok, vem ok Eu vou fazer life steal Vem ok Eu vou fazer a cuspe Não está Vem ok 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 Olha, até amanhã. Até amanhã, pá. E pelos meus cálculos, não há paixão nenhuma. Não há peixe na javela. E só há guarda de nós. Cuidado, cuidado. Um minuto de silêncio dos nossos colegas falecidos no combate. Eu disse de caralho. Eu disse de caralho. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Também quer dizer. Vai só partir o inhibitor. Vai só partir o inhibitor. Ou vai defender aqui. Vai defender, vai defender. Vai defender que eu decidi morrer. Justina? Não, essa aí, caga naquela torre. Defendem só os da base mesmo. Defendem do meio, do meio, do meio. Eles foram vara. Ainda bem que eles bombaram. Assim vai dar mais fica. Mas, assim vai dar bem lá. Estou já a teleporte. Estava aqui em baixo. Não dá, não dá. Não vale a pena. Não dá, não dá, não dá. Chegar lá e matar-nos, eles perdem ao lugar. Não fizeram para nada. Tipo. Siga, 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 siga. Ui, menos um flash. Menos um flash? Não dá, não dá. 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 Temos de partir esse inhibitor. Oh, Turrinha, defende aí. Ah, defende, defende. Ele já perdeu a guerra. Temos de partir este inhibitor. Que porra ele não está aqui? Ele não tinha entrado aqui. Aquele gajo de levanta, eu não consigo fazer nada. Eu fico coedo a tempo no ar. Eu não percebo porquê. Sinceremente. Não percebo porque é que fico tão de tempo no ar com aquela merda, meu. Quem é que te levantou? O Yasuke, o puto do tornado. Fico bem de tempo no ar, não sei porque, meu. Ora, nós agora temos de juntar no mid e tentar destruir aqueles dois inéditos. Mas tem de ser os 5 para 5, porque senão nós podemos... Todos juntos conseguimos. Não, 600. Olha, defenda a torre do top, defenda a torre do top. Olhe já abaixo do caralho, o espião. Então... Então é natal. Pula tudo pro caralho. Deixa-me armar a fase. Queres o Zolva? Queres o Globo? WOAH! O Meu Deus! Ninguém me roubou o Blue e fica a rir. Minha quem é a... Fija da puta, vou-lhe comer aquele Raptor. Webaz. Vou o quitar desta merda. Agora, eu já estou nas. Eu? Falta-me 400. Ok, eu acardei-te Eu vou lá baixo Estás lá em cima É, já vi Estão todos miss Ih, tantas wardes aqui, meu deus Eu tenho para cima Miss, vocês só estão dois Três então Agora dois Não, passa que vais a cair aí A gente só vê eles Foja 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 Já não tem um S assim Ah, que acontecimento dramático Eita ai o 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 Nananananana Deus ao lado Companheiro, tens ulti Salta de ai para fora Já vais Hum, que gig se voou para par Não há problema Alguém flashou deles Acho que foi atrás Ok Armadilha montada Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Cuidado mesmo, agora está por aí Ok Eles querem enganar os... Eles querem matar a Massarei, eles querem matar a Massarei, eu não tenho outros, eu não tenho outros Ele está de Marek se atua Puta que pariu Isso, mas... Foda-se, Jesus Dá-lhe, dá-lhe Acaba com os dois Acaba, acaba Acaba Olha para isto, olha para isto, dizes tu que aquele gajo não joga um caralho Não joga o caralho é que não joga, meu É isso Já, agora tem Tem em 18, é só isso Mata os Dresh Ou farma só, farma só, caga nele Caga nele, caga nele, farma só Mas caga nele É isso Bem jogado Muito bem jogado Muito bom Prepara-te, prepara-te Que ele agora vai te querer É que mal É teu É teu Morreu Senhores Senhores, estamos todos convidados Para o funeral Do Yasuo Vai ser comemorado Pronto Eu também Vendi as botas Já vendi as botas Já anda aqui com uma lesbia Filha da puta Aqui filha da puta Olha aqui fede é a piada Olha vou fazer aquele Drake Sozinho Espera ai, espera ai, eu vou conter o que é que tu das filhas Já estou ai lá, já estou ai lá Eles fizeram barba Acho que nenhum deles tem barba Não, já não jogou por lá Há muito Queres ver eu fazer o Drake daqui de fora? Queres ver eu fazer o Drake daqui de fora? Olha, olha, olha Olha eles ali Eu faze eu O Bass fazer o Ramadon Deixa eu, anda aqui Anda para aqui Eu faço Drake daqui de fora Ah puta que pariu Anda aqui para dentro, espera Anda para aqui Anda para aqui, espião Anda para aqui, espião Anda para aqui O Bass, o Monsanto está a dizer nada Puta-se Estou aqui, estou Estou aí Espera Cofou Caralho Caralho Da a bota a trocar isto O que é que se passou aqui? Pfff Lá Mato? Hummm, eu não. Hummm, eu não. Eu achei ele mal. Olha, olha o top. Olha o top. Vou puxar a minha. Ok. Vai caga nos meninos, vai mesmo só... Eu sei. Porque eles são 3 mortos. Por isso é de riscar. Foda-se meu, mas vai. Mas vai que o caralho. Agora vai. Os meninos não me dão um vazão. Não me dão um vazão. Sempre adianta. É aquela merda que é isso. Depois cresceu. Ui, aquela merda cresce. Eu preciso de... Eu preciso de... Eu preciso de farmar aquilo. Eu preciso de farmar o voto. Precisava de pães 20 euros. Eu falto também. Oito centros. Vou fazer as horas. Tem a build máxima que eu consigo fazer melhor. Feita. Então... Põe-lhes-vos a pau. Estou a foda-te todos. Estão a foda-te todos. Estão a foda-te todos os gajos. Poderão desistir da vida. Estão a foda-te. No barão. Está lá a ward. Estão a foda-te. Estão na nossa zona. Eu estou na deles. Eles não estão na nossa zona porque eu estou aqui. Não. Estou a ser nada. Mas agora eu não estou. Ah é? Ficai no meio. Ficai no meio. Ficai no meio. Ficai no meio. Vem. Vem. Olha. É boa base. É boa base. Não fightem. Não fightem. Deixa eu ir na base. Que assunto. Já tenho zonas. Ele foi a base. Ele deu recall. Falta-me 6. Eu estou com o bloo deles. Eu estou com o nosso. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Deixa eu ir. Aqui. Eu aqui com medo e tal. Eu também. Eu deixo. Eu deixo isso. É que tem medo. Não. Queres ver? Bom base. Quanto é que tiram tiro meu? Vamos lá seguir. Venha outro outro. Cuidado que o azul estava no top. Eu tenho que passar pelas vozes. Eu tenho que passar pelas vozes. Então siga. 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 Não deixei de ir. Não deixe 6. Não deixe ver. Pois não. Temos que levar aquele Inibitor. Vamos embora. Cuidado que o Master aí. Espera aí. Espere aí. O que é que foste ficar? Porque era frio e ir lá matar o Yasuo, não? Ya, muito melhor. Olha o mid, olha o mid, olha o mid. Não, fica, fica, fica Zola, puxa tu, puxa tu. Não pode, tem que ir os dois, caramba. Claro. Olha o mid, olha o mid, olha o mid. Se estivéssemos ali 4x4, como é? Ele tem esta escolha da ponta. E ele vai tentar usar o mid e dele em mim. Ora para aquilo, olha o tom total. Desapareceu. Nós dois, estamos aqui com o APA Power. Quanto é que tens de APA? 700 e 72. Ah claro. Espera ai, eu vou mandar a outra. Primeiro eu vou mandar a outra camada. Não quero fazer com o Promenade. Eu estou com a... Com a Redemption. Olha lá o Yator. Vai cair, e vai cair. Caiu. Já está no chão. O Yasuo já está lá. O Yasuo não há grande problema. Mas se fosse 5x5, mas não. Espera, espera. Não, 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 não. 5x5 que é para meninas. Não querias estar com o dedo. Vamos todos para cima. Não é que ele está? Anda, vamos todos para cima. Como é este 5x5 aqui é isto? A brincar? Só que eu só posso 5x5 daqui a 20 segundos. Por causa das Onias. Para flashar para o meio deles. Ult e Onias. Vamos puxar. Siga, siga, que ele está para a presa. Siga, podes ir, podes ir. Siga, siga. Temos 3 Inipters para puxar. É só deitar a baixo. Sumaster e ligar o Uki. Cuidado. Oh, 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 oh. Já sabia. Está a perder. Já sabia. Porquê? Porque eles focaram ali e vocês não me protegeram. Está tudo. E o gajo, o que é que o gajo vai fazer? Não dá para segurar nele. Se eles correm também. Caralho. Mas também corre. Não são diferentes dos outros. Senão que ainda temos 40 segundos. O Masari vai puxar a cava. De certeza. Não. Não, que eles vão com dois no meio. A Senese, os outros dois. Só para mostraria o 3. Não dá para defender. Só para as outras coisas. A relem já era pelo menos dizer o que pode. Tu podes lançar a renda. Deixa-me por aí. Como podes? Um formário. Espera. Pois. É isso que eu estou a dizer. Não morras caralho. Oh. Oh. Siga. Siga. Vamos ganhar isto agora. Oh. Que eu vou pelo bote. Eu vou pelo bote. Eu vou pelo bote. Não morras caralho. De toda oportunidade. . Que festa aqui, que bem. . . . . . Não é que eles tenham este cagalhão, não te esqueças. Sim. Puxem inhibitors. Não pai, eu sou feito de sorte, não tenho invadido. Não sei, não esqueces este, não tenho invadido. Puxemos também. Se este de cá, se este, se este. Já fui. Cadê-se-te? Não, não, não. Ele ainda pode morrer. Não é muito craque. É um bloco. Tu me vas ajudar? Oh, oh. Cuidado, cuidado. Já gastou, está bom. Olha, eles estão a fazer outro Welder. Oh, se eles fizeram o Welder mesmo... Oh Jim, você tens TP, é? Tenho. Já vai todo, vai todo. Vai todo, vai todo. Vai dar, dá, dá, agora. Eles estão aí a fazer? Não. Então fazemos nós? Não, não, não. Eles estão aí. Eles estão no top, meu. Não, eu já estava... Gastei o TP, gastei o TP para a pizza. Vai, siga. Fazer isso, fazer isso, meu. Siga. Vai, vai, siga. Vai, pega, toma. Pega, toma, boy, boy. Pega, toma. Tá ótimo. Vamos puxar agora. Siga-me. Ai, o Master aí. Foca no Master aí. Foca no Master aí. Espera. Espera. Deixa-me dar o shield. O problema é com... Eles só partiram um inimitor. Nós temos que partir o... E a segurança rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não deixe o Master aí chegar à minha beira. Não deixe o Master aí chegar à minha beira. Outro... 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 Outro Inimitor. Outro Inimitor. Fica atrás do jeito. Foda-se, não tinha ligado o outro. Ah! O cara está bem. Já. 100. Estou aqui. E queres jogar 100? Bora. Caralho, três ganhos. Caralho, três ganhos. Ui! Como eu morri. Passa bem. Não sei. O gajo está a tirar a boeda de dano já, meu. Caralho, três ganhos. Também temos, Alfa. Por isso é que morreu. Não sei. Vou fazer uma puta de uma GA para aquela festa merda. Tira as botas fora. Estou no jogo de pizza a demorar com Deus. Mas... Isto é um problema agora. Está rico ao... Vais perder agora. Esquece. Já criaste? Eu sei. Criou o Will. Cria tudo. Porque já me ajuda aqui. Epa. Acabou-se. Tanto a farmar no meio. Bye bye. Tanto a farmar no meio. 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 Temos de puxar outro inibiter, estás a ver? Deixam-me farmar, deixam-me farmar, preciso de aqui. Ele é um ZZ, outro porta, outro anti-vander. Temos de andar os 5, siga os 5. Os 5? Espera, tem de esperar, não é? Temos de esperar um cadico. O fodido é a base, meu. Tens de puxar para lá. Olha, anda comigo, anda comigo. Vamos puxar aquela wave no bot, e depois vamos atacar Mido. Assim a wave vai ficar a puxar no bot. Ricardo, levas a wave até o rio. E chega. Ele está com os de pé. Se linhas do pé. Se linhas do pé, eu consegui ir por mim... Oh... Fim, fim, fim... Organize. Bum. Bum. Vamos ver. Siga, 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 siga. Deve ter comprado. Espera aí. Aguanta. É matar, pelo menos mais um ou dois, pois puxamos. Não há problema na boca. Se vem Gonçalzinho como este... Sim. O Iazú está morto, meu. O Iazú está morto. O Iazú está morto. Sim, agora pode sim. Eu tenho ordem aí, já. Oh, Torrinha, fica a farmar. Nós puxamos. Vou puxar ao top, eu. Já estou, estou indo ao top, estou indo. Fica em meio, fica em meio. Fica em meio, fica em meio. Fica em meio, fica em meio, fica em meio. Fica em meio, fica em meio. Vamos lá. Um Thresham para de vida. Siga top. Estamos lá, vamos lá, populationsa. Vamos lá, espera. Gracias. Ui? Ah, aíanda. Ui como é que estava krijando-a? Oi, oi? Mites! Aláo... Ninguém aviu? Foi fixe. Fica aí, já me ver. Foi fixe. Vamos lá de anos. Ok. Ah, Mites. Agora saí a Ichize.